E aí, pessoal do Me Salva, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de sistema digestório, certo? Nessa primeira aula, a gente vai conversar sobre o que compõe ele, como que ele inicia, tranquilo? Pessoal, a função do sistema digestório é obter, a partir do que a gente ingeriu, certo? Como, por exemplo, uma melancia, as moléculas que são necessárias para suprir as demandas energéticas do nosso organismo. Ou seja, a gente vai comer certos alimentos, que esses alimentos, então, vão trazer diversos nutrientes para o nosso corpo poder utilizar, tranquilo? Bom, pessoal, o que acontece? A gente vai comer uma melancia, por exemplo. Por onde ela vai passar para ter essa função? Primeiramente, tudo se inicia pela cavidade oral, certo? Na boca, pessoal, que a gente já vai ter o início da mastigação, triturando esse alimento, fazendo, então, com que ele inicie a ter moléculas menores, para que ele possa passar, tranquilo, pelo esôfago. Já pensou? Coisas grandes não conseguem passar pelo esôfago. E ele, então, vai chegar ao estômago, onde, então, começa a ter pedaços ainda menores e começa também a ter a absorção de alguns nutrientes. Então, passando pelo intestino delgado, onde a digestão vai continuar a absorção de nutrientes, e, então, vai chegar ao intestino grosso, certo? Quando tem, principalmente, a absorção de água e a formação, então, da massa fecal do cocô, que vai sair do nosso organismo, certo? Bom, mas esses, pessoal, são os principais órgãos que vão formar o nosso sistema digestivo. Mas nós temos alguns órgãos que a gente chama eles de associados ou auxiliares para complementar essas funções. O que eu quero dizer? Na nossa cavidade oral, nós temos glândulas salivares, certo? Que vão estar produzindo a nossa saliva. E, continuamente, nós temos outros órgãos. Quais são eles? Nós temos também o fígado, que a gente vai estudar como ele é importante, vai produzir diversas funções para a digestão, ajudando também o pâncreas. E, próximo ao fígado, também, a vesícula biliar. Tranquilo, pessoal? Então, o que eu quero dizer? Estes órgãos aqui, eles são, então, chamados como os órgãos associados ao sistema digestivo. E o nosso estudo desse módulo de sistema digestivo vai ser focado em todos estes órgãos, certo? Por onde que a gente vai começar, então? Pela cavidade oral, certo, pessoal? Na cavidade oral, então, nós temos, principalmente, os nossos dentes, que vão estar realizando a mastigação. Nós também temos a língua e toda a porção que vai estar revestindo a nossa boca. O que eu quero dizer com isso? Onde que eu quero chegar? Na cavidade oral, o epitélico está revestindo essas mucosas, ele pode ou não ser queratinizado. O que quer dizer? A produção de queratina pelo tecido epitelial acontece em algumas regiões. Essas regiões, por que ela vai ter queratina? Quando ela quer ser protegida de alguns esforços ou de muito contato com os alimentos. Certo? Então, a queratina está relacionada com as regiões em que ocorre agressão mecânica. Ou seja, ela vai sofrer um esforço através da mastigação e, por isso, o tecido epitelial produz queratina, certo? Regiões de agressão mecânica. Quais são essas regiões? O palato duro, que é o início ali do céu da boca, no dorso da língua, certo? Nessa parte de cima da língua, vamos dizer assim, no dorso da língua. E também na porção da gengiva, certo, pessoal? Ao redor dos nossos dentes. As outras regiões, pessoal, como os lábios, a parte da bochecha e o palato mole, que é lá no fundão do céu da boca, já não apresentam essa queratina, certo? É apenas tecido epitelial não queratinizado. E, pessoal, vale lembrar que, na cavidade oral, nós temos diversas glândulas salivares menores que vão estar distribuídas difusamente, certo? As glândulas salivares maiores, que a gente falou que são órgãos associados ao sistema digestório, eles estão fora da cavidade oral. Mas, por exemplo, na porção interna dos lábios e em diversas regiões, nós temos umas glândulas salivares menores que vão estar constantemente também produzindo saliva, certo? Pessoal, nessa aula a gente também vai conversar sobre a língua, certo? A língua é muito importante. Além de realizar a movimentação do alimento, ela também vai possuir uma função muito especial, que é de nos dar gosto a esses alimentos. Como que isso acontece? Através deste botãozinho aqui. Este botãozinho se chama botão gustativo. Ele consegue sentir o sabor doce, amargo, salgado e azedo, certo? O que vai acontecer? As células gustativas vão ser despolarizadas, certo? Levando, liberando neurotransmissores, que vão estimular fibras nervosas aferentes para levar ao sabor até o nosso cérebro, certo? Estes botões gustativos, onde que eles estão? Nas papilas, certo? Na nossa língua, nós temos diversas papilas, principalmente na porção epitelial, certo? Então, quais são essas papilas? As maiores zonas, elas estão na porção posterior da nossa língua. Elas até podem parecer uma estrutura meio estranha, como se fosse alguma coisa que não estivesse no lugar certo. Mas, na verdade, as papilas, elas são... As papilas circunvaladas, elas são normais, certo? Pessoal, depois dá uma olhada no espelho. Aquela parte bem atrás da língua são as papilas circunvaladas. Elas estão principalmente na porção posterior da nossa língua. Nós ainda temos, na parte mais lateral, acho que não apareceu muito bem aqui, vamos marcar aqui. Na parte lateral, nós temos as papilas foliadas. As papilas foliadas, elas não são tão comuns assim em humanos, certo? Mas elas estão presentes principalmente na porção lateral. Já, pessoal, distribuídas pelo dorso da língua, nós temos dois tipos de papilas. As papilas, que são chamadas filiformes. E também nós vamos ter as papilas fungiformes. As papilas fungiformes, elas não têm tantos botões gustativos assim, certo? E as duas estão espalhadas pelo dorso da língua. Então, papilas filiformes e papilas fungiformes. Aproveitando que a gente está falando sobre papilas, principalmente nas papilas circunvaladas, nós temos uma porção chamada de glândula de von Ebner. Por quê? O que acontece, pessoal? O alimento vai entrar nessas papilas, e depois que ele já tenha despolarizado o botão gustativo, esse alimento precisa sair, dando entrada a novos gostos, novos sabores. Por isso, a glândula de von Ebner vai estar secretando a muco para liberar essa porção do botão gustativo das papilas. Tranquilo? A gente vai entender um pouco melhor agora sobre essas papilas quando a gente fala sobre a histologia da língua, certo? O que acontece, pessoal? Imaginem aqui que a língua está nessa posição assim, e ela foi cortada aqui, certo? Nesse tipo de corte. O que a gente vai ver? realmente lembra a um formato de língua, certo? Nós temos a porção epitelial, que é essa mais corada, e uma porção conjuntiva no interior, e também diversas fibras musculares em diversas direções. E nessa porção, então, que é do dorso da língua, nós vemos que tem como se fossem micropelos, vamos dizer assim, que são as papilas, em um aumento pequeno. Já na parte do ventre da língua, assim, já não tem esses pelos, certo? É totalmente liso, certo? Vamos ver, então, como é que são essas papilas em um aumento maior. Aqui nós temos os quatro tipos de papilas, e vocês vão entender que elas lembram muito as papilas de... aos nomes, certo? Então, começando aqui, por exemplo, essas papilas, essa papila aqui, que lembra como se fosse a um pelo, realmente, é a papila filiforme. Certo? Filiforme lembra a um fio de cabelo. Tranquilo? Já essa outra papila, mais... mais maior é feio. Apenas maior, tem um pouco mais grossa, assim, com essa parte arredondada, ela recebe o nome de papila fungiforme. Certo? Já essas papilas, que elas lembram como se fossem uma mesinha, assim mesmo, que elas já são mais quadradinhas ou retangulares, são as papilas folheadas. E também, as últimas, bem fácil de perceber, elas já são, com certeza, muito maiores que todas as outras, são as papilas circunvaladas. Tranquilo? Papilas circunvaladas, então, essas que são maiores do que as outras papilas. Essa papila lembra muito a um cogumelo, certo? É a papila circunvalada. E, pessoal, sempre na parede dessas papilas, como se fosse aqui, 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 é onde nós vamos encontrar os botões gustativos. Certo? Nessas regiões da parede da papila. Tranquilo? Relembrando, os botões gustativos e as glândulas de Von Ebner, que vão estar próximas, para realizar, então, a secreção, para, então, liberar o que está armazenado nos botões gustativos e ao redor da papila. Tranquilo, pessoal? Essa é a nossa primeira aula do sistema digestivo. Nós conversamos sobre a cavidade bucal e sobre a língua. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre os dentes. Então, eu vejo vocês lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.